E vocês vão perceber a conversa de John Rambo com o Coronel Tatman na luta anterior ele ele tava lutando e vence a luta depois disso ele vai lá ele vai continuar o seu trabalho e onde o Coronel Tatman e outro funcionário do governo americano vai vai chamar chamar ele para ajudar os afegãos mas ele não dá muita bola aí falou que já lutou a guerra dele e essa guerra não tem nada a ver aí o Coronel tenta lembrar a de sua história do que ele é feito como é feito a guerra que ele trava dentro de si e que ele foi treinado para lutar para enfrentar com as dificuldades E aí o Coronel Tatman e ele resolve não ir e ele não dá ouvidos a ele Coronel Altman resolve ele mesmo e já que o Rambo não vai organizar uma equipe para abrir caminho para levar ajuda para os afegãos e depois a notícia que o Coronel foi aprisionado por por guerreiros russos ele muda de ideia resolve resolve é lutar para libertar ao Coronel que é seu amigo além de seu treinador aí já se prepara para ir na Fortaleza onde foi preso o Coronel para para libertar ele e eles já já está conversando com os guerreiros e está organizando a ida e antes disso ele ele brinca o esporte parte nacional que é pegar um papel de carne e jogar lá dentro do círculo quem conseguir jogar dentro do círculo vence né um um tipo de um polo de um jogo de polo diferente nesse meio tempo os russos vem e faz um ataque aqui lá e deixa muitos mortes ó e o Rambo senta senta ali observando aquela cena né e vai e vai conversar vai buscar ajuda para buscar o Coronel e aí ele vai e sai à noite né sai para o coronel e vai conversar vai buscar ajuda para buscar o coronel e aí ele vai e sai à noite né então ele está preparado com as armas tomando cuidado com as minas e resolve e entra com a sua faca ele abre né o caminho só sua faca inseparável tem um garoto que perdeu os pais na guerra e resolve ajudar a ele também e outro homem recebe a ajuda desses dois e aí e aí e aí e aí e eles escondem né numa caverna e vai lá vão soldados russos no jardim chegam e aí e aí e aí e aí e aí